Muita treta, muita treta Muita treta, muita treta Fala galera, beleza? Estamos de volta em mais um videozinho pra vocês Estamos indo pra... Pro Trump, mano Caralho, isso aí é muito... Atrasado hoje, tá ligado? Ah, velho, sério isso aqui, é... Saio atrasado pra caramba hoje do Trump, tá ligado? Eu tô naquela correria sinistra porque... Desculpa, sono da peste Eu prometi pra mim mesmo que não ia mais me atrasar, mano Porra, hoje foi foda, velho Me empolguei tanto na cama, dormindo que... O pior que eu acordei no horário, velho Mas eu disse, não, peraí, daqui a pouco eu vou Peraí que daqui a pouco eu vou Ainda se peraí que daqui a pouco eu vou Quando eu fui lá, a hora era 7h50 da manhã Eita O famoso soneca, viu? Esse soneca é o capeta pra lascar a vida de um, velho Eu queria saber qual foi o cabra safado Que inventou essa bexiga desse negócio De soneca num despertador do celular, mano Acho que ele já fez isso Já é sacanagem pro cara, tá ligado? Pra mim só pode, velho Ele não tem condições não, velho Ó, ué, CTTU ali Sinceramente, velho E esse soneca, mais cinco minutos Soneca, mais cinco minutos Véi, parece que esses cinco minutos É os cinco minutos mais longo Mais longo, não Mais rápido da sua vida, velho Tu é doido, velho Eu clicava em soneca e fechava o olho Fecha! Tô morrendo de sono, velho Eu clicava em soneca e fechava o olho, velho Quando eu abria de volta Eu digo, caralho, velho Já passou esses cinco minutos Desculpa aí, galera Pelo palavrão, desculpa aí Tava bocejando aí Conversando com vocês Mas é porque Eu tô atento aqui Mas eu tô no sono da cebola, velho Eita, bora, bora, bora Aí pronto, velho Aí nesse negocinho de soneca Toma em cinco minutos Toma em cinco minutos Quando eu for olhar, fio Eu desativei, velho Na moral Deixa eu correr aqui Eu desativei, pô Esse negócio de soneca Na moral Desativei do meu alarme Porque ele não dá certo não, pô Prestei desativado Porque eu vou ter a certeza Que eu não vou poder usar, tá ligado? Então é isso, galerinha Tô tendo aquela correria louca pro trampo Falar pra vocês aí E dar uma dica especial pra vocês aí Pra quem trampa e usa alarme aí Não usem o soneca, velho Aquilo pode destruir sua vida Na moral Eu, a partir de hoje Não uso mais Beleza? Gostou do vídeo? Dá aquele like E compartilha com seus amigos Favorita pra ajudar na divulgação do canal Se não é inscrito no canal Se inscreve Pra continuar nos acompanhando sempre Sempre, sempre Deixa aquele like pra fortalecer o canal E ajudar aí no nosso crescimento Valeu, valeu Tamo junto a nós E até o próximo vídeo Fui